Tô botando no YouTube, né? É verdade, eu tô doido, esse é o polivalentosão, né? Ele tava aí mesmo. Se eu saísse agora, agora, ia ter um monte dele. Ele parou, acho. Vem pra frente. Se eu tivesse ouvido a baixada, não precisava não tinha ouvido. Pode chorar? Tem um monte de cara lá fora, né, amor? Eu ia ter queimado na cabeça dele, se tu tivesse dado a batalha. É, mas eu vi, eu puxei ele. Pois é, amor, mas se eu não tivesse visto o cara... O que eu ia pagar de... Esmaga a cabeça dele. Olha, porque tu ia tomar mais pra cá, né? Uhum. Ia passar por cima da gente aqui dele. Não foi graça que eu tava olhando pra ti? Não foi graça. Não foi graça. Não foi graça. A graça. Eu vou... Eu... 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 Remember... Eu... Eu... Tchau, tchau.